Uma outra situação que a gente viu recentemente nos noticiários foi que o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto de lei de autoria do deputado Efraim Filho que apontava o serviço do advogado como um serviço técnico e que se discutia que poderia resultar na contratação de advogados sem licitação. Isso foi vetado e a gente está vendo que há uma movimentação de entidades, principalmente da Confederação dos Municípios, para tentar derrubar esse veto. A OAB também está nessa luta para derrubar esse veto? Está e a OAB da Paraíba de uma maneira particular, ela se colocou nesse processo desde a minha primeira gestão passada. Logo no ano de 2017, houve uma série de circunstâncias e fatos que levaram a uma posição mais firme da OAB da Paraíba nesse sentido. No primeiro momento, porque entendia que estava havendo alguns movimentos pelo Ministério Público Estadual, no sentido de que era vedada a contratação tanto de advogados como de contadores pela modalidade da inexigibilidade de licitação. Então, modalidade essa prevista na lei de licitações. E foram feitas as recomendações, que é um documento expedido pelo Ministério Público, no sentido de proibir os... recomendar, mas mais com uma tônica de vedar, a contratação de contadores e advogados por essa modalidade. À medida que isso ia se publicizando pelos portais, pelos canais de comunicação, isso transmitia para o público, para a sociedade, de que contratar advogados por essa modalidade seria crime. Afinal, havia ameaça de representação criminal, de ações civis de improbidade, e isso causava nos prefeitos um grande temor e um grande receio. E alguns suspenderam, não contrataram mais. Então, a imagem pública da advocacia era de estar associada a algo proibido. Então, esse foi o primeiro ponto que a OAB da Paraíba se insurgiu. A maneira distorcida que a posição do Ministério Público Estadual poderia adotar perante a comunidade de uma maneira geral. Segundo ponto, que é um ponto técnico e teórico, que é a não definição. Naquela época, se era ou não possível contratar advogados pela inexigibilidade de licitação. Com o passar do tempo, foi se colocando alguns elementos no sentido de haver requisitos objetivos para a contratação, que é o que o Ministério Público Estadual dizia que não havia. Se contratava advogados e contadores para tarefas corriqueiras, tarefas rotineiras, tarefas ordinárias. E aí, foi se percebendo que os advogados e contadores que trabalhavam para municípios adquiriram e tinham uma notória especialização, que é o elemento legitimador da contratação por inexigibilidade de licitação. Não é qualquer serviço e não é qualquer profissional. São profissionais que, ao longo do tempo, demonstraram a expertise na área pública, tanto advogados como contadores. E isso foi levado ao Congresso Nacional, no primeiro momento, pelo deputado Efraim, do qual o relator foi o autor e o relator foi o deputado Hugo Motta. Ou foi o contrário, eu acredito que foi o contrário. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, lá chegou, foi o relator, o senador veneziano Vital do Rego. Houve uma audiência pública, houve o debate e o projeto foi sancionado. O presidente Jair Bolsonaro vetou, alegando inconstitucionalidade, alegando fatores que já tinham sido discutidos, e agora está se trabalhando para derrubar o veto de uma maneira muito tranquila, muito natural, democrática, porque o senador veneziano recebeu a Associação de Magistrados, a Associação do Ministério Público, tomou conhecimento das duas vertentes, das duas maneiras de enxergar. E a OAB, tanto é que esse projeto de lei alterou o Estatuto da Advocacia, colocando os requisitos objetivos para a contratação por inexigibilidade. Então não é uma contratação alheia e solta, ela tem elementos concretos que permitem atender ao requisito da inexigibilidade. Agora, é uma luta política, a derrubada do veto, que está sendo feita e a OAB da Paraíba acompanha também. Só para complementar, dizer para os advogados, os jovens advogados, que o fato de a OAB se colocar nessa postura, ela nunca foi contra a realização de concursos públicos para procuradores e advogados pelo município. São duas realidades que podem coexistir, inclusive a OAB da Paraíba e a OAB Nacional aprovam e são favoráveis à PEC 17, que é uma PEC que visa criar a obrigatoriedade de uma procuradoria nos âmbitos dos municípios. Não obstante entendamos que em alguns não há uma possibilidade financeira, mas pelo menos um advogado concursado, nós nos defendemos essa pauta, sempre defendemos. E entendemos que ela não é conflituosa com a pauta da contratação de advogados por inexigibilidade. Certo. Bom, para finalizar, eu vou pedir, Paulo, para a gente falar um pouquinho sobre essa audiência pública que vai haver na OAB no próximo dia 5 de fevereiro, a respeito da publicidade para os advogados. Que publicidade é essa? A publicidade é um tema muito controvertido hoje, sobretudo diante do avanço das redes sociais. OLX, Instagram, onde para também além da comunicação, existe a maneira de você divulgar seu nome, seu produto, seu negócio, seu serviço. E a advocacia tem alguns contornos um pouco particulares que impedem que determinada maneira do advogado divulgar o trabalho dele seja feito. Então, essa audiência pública hoje, que vai ser feita no dia 5, vai procurar dialogar diante de dois modelos. A permanência de um modelo ético, no qual não se pode divulgar conquistas, não se pode divulgar ações que foram ganhas, pode apenas dar informações gerais sobre o direito, mas não sobre a pessoa e sobre o escritório, com o modelo americano. Você sabe muito bem que tem advogado dos Estados Unidos que faz publicidade em alto e dó, paga, impulsiona. A questão toda é exatamente essa. O que é que é permitido diante dessas novas realidades que faz com que a advocacia não seja um produto comercial, porque é um serviço honorabilíssimo, um serviço que visa a defesa do seu direito. Ao que é muito particular, muito íntimo, muito reservado. Para nós aqui no Brasil, na advocacia, nós percebemos dessa maneira. Se na cultura americana se encara defesa de direitos como um negócio a mais, cada país tem sua cultura. A questão toda é, esse modelo se ajusta aqui, olha, faça audiência de alimentos, de divórcio, trabalhista e por aí vai. Pague em 10 vezes. Faça o car... Ou seja, tornando a advocacia um produto mercantil. É isso que a gente vai discutir e creio que a gente vai chegar a um denominador comum. É muito importante isso, porque tem muitos advogados que, às vezes, eles querem divulgar o seu trabalho, o seu serviço, mas eles têm um receio de acabar cometendo alguma infração ética. Exatamente. E nessa audiência, vão ter a oportunidade de saber melhor como é que eles podem fazer isso. Como podem fazer isso, até porque essa audiência pública é organizada pela OAB da Paraíba, mas ela tem âmbito nacional. É o Conselho Federal do OAB quem está buscando encontrar soluções para ajustar as normas que regem a publicidade, que já estão defasadas por conta do avanço das redes sociais e também das mudanças sociais que ocorreram de uma maneira geral. Vamos nos ajustar e de que maneira? Eu queria convidar que os advogados, advogadas, os alunos de direito e a sociedade em geral pudessem comparecer, participar e dar seu contributo. Para participar, o que é que o advogado precisa fazer? Só ir lá, entrar, sentar e assistir. Não precisa de inscrição prévia? Não precisa de inscrição prévia. É uma audiência pública aberta a todos. Está certo, Paulo. Obrigada. Eu que agradeço.